Olá, o JR Entrevista Especial conversa hoje com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete em Brasília. É um prazer, vai ser muito bom a gente poder conversar com as pessoas que podem nos assistir na televisão e contigo, para tirar as dúvidas de todo mundo. Obrigada, ministro. Eu começo lhe perguntando sobre esse marco. O Brasil está completando um ano da chegada do coronavírus no país. Infelizmente, a marca do dia de hoje é uma marca muito grave. Nós estamos com mais de 250 mil óbitos provocados por essa doença. Eu lhe pergunto, o senhor teria uma palavra para as pessoas que foram vítimas, os familiares dessas vítimas? Com certeza. A gente precisa levar a todos a ideia de que não são números. Então, a gente fica ouvindo falar de 100 mil mortos, 250 mil mortos, mas são todas pessoas. E cada pessoa é importante. Cada pessoa não é um número. Cada pessoa tem família, tem irmão, pai, filho. Então, a gente precisa ter esse sentimento. E é isso que nos leva todos os dias a tentar salvar mais vidas. É uma batalha no mundo. Hoje, o mundo todo está sofrendo esse revés com mortes e o Brasil não tem sido diferente. Mas a gente tem que sempre lembrar que não são números, são pessoas. E todas essas famílias que perderam vidas, perderam entes, estão com o nosso carinho, estão com o nosso sentimento. Ministro, quando o senhor se recolhe na sua casa, depois de horas de trabalho e se debruça sobre esses números, são números muito graves. O senhor faz uma avaliação de que algo saiu errado? Olha, eu acredito que a gente está enfrentando um inimigo muito forte. E, ao contrário, eu acredito que a gente fez e vem fazendo um trabalho amplo e capilarizado até a ponta da linha. E, graças ao nosso SUS, graças à capilaridade desse sistema, nós temos mais de 10 milhões de curados. Dizer que numa pandemia não vai haver mortos, não vai haver perdas, isso seria uma irresponsabilidade. Numa pandemia há mortos, há perdas. Mas vamos ao contrário. E o trabalho de todas as pessoas da saúde que salvaram 10 milhões de vidas? Então, é horrível perder 250 mil brasileiros. Poderia ter sido muito pior. As previsões iniciais para 2020 eram o dobro ou o triplo desse número. Então, eu já me solidarizei com as famílias, mas agora eu quero parabenizar todos os trabalhadores da área de saúde que estão na frente de batalha, salvando vidas. E, além do número, nós temos números de mortos, nós temos números de salvos. Pessoas que foram até o leito de UTI e saíram curados. Ministro, também hoje nós estamos completando 40 dias, praticamente, do início da campanha de vacinação. Uma campanha que enfrenta muitas dificuldades. Já teve interrupção em algumas capitais por conta da falta de doses. Se o senhor pudesse voltar o filme e voltar a 2020, o senhor teria contratado as vacinas com mais antecedência? As vacinas foram contratadas na primeira oportunidade. Nós estamos negociando há sete meses com algumas vacinas. É a disponibilidade que há. Se nós não fabricarmos as vacinas no Brasil, como o Butantanha e a Fiocruz, nós não teríamos quantidades efetivas para vacinar o Brasil. Então, diferente do que as pessoas acham que há atraso, nós começamos a vacinar no dia 18 de janeiro. E nós começamos a vacinar com milhões de doses e não com milhares de doses. Também, diferente do que se coloca, nós estamos falando de distribuição simultânea em 26 estados e 5.500 municípios. Então, isso é um trabalho que vai muito além do que a gente vê num ou noutro país pela televisão. Porque nós temos um PNI e nós temos uma estrutura de vacinação já consolidada. Então, são 38 mil postos simultaneamente num Brasil que é um continente. Então, fazermos isso em 30, 40 dias, chegarmos a números hoje de vacinas distribuídas que vão a 14 milhões de doses distribuídas no começo da vacinação no mundo. Nós temos que comparar um pouquinho com o que tem em volta da gente na América do Sul, por exemplo. Que país vacinou um décimo do que nós vacinamos? Estou falando de décimo. Que país vacinou um quinzeavos do que nós vacinamos? E por aí vai. Ainda assim, estamos com 3% da população apenas, né? De 210 milhões de habitantes. O senhor no Senado falou em pessoas vacináveis. O senhor fez um recorte da população que será vacinada. O que é exatamente pessoas vacináveis? O senhor não pretende ainda, o senhor falou em vacinar 50% dos vacináveis... Perfeito. ... num determinado corte no tempo. Até a metade do ano. Até a metade do ano. O que é exatamente isso? Vou explicar. Nós temos vários grupos onde a vacina não será aplicada ainda. Como, por exemplo, os jovens até 18 anos. Isso leva quantos milhões de brasileiros têm até 18 anos? Então, o senhor está excluindo? Neste momento, sim. Ele não é vacinável agora. Nem criança. Jovens, de 0 a 18 anos. Perfeito. Outros grupos, grávidas, mães amamentando, doentes imunodeprimidos. Outras com morbidades mais complicadas. E, depois de tudo, os não voluntários. Quando a gente soma esses números, nós estamos falando de um terço da população. Um terço da população, mais ou menos, é esse quantitativo de pessoas. Os outros dois terços, o governo pretende vacinar? Os outros dois terços serão vacinados em 2021. A metade até o meio do ano e a outra metade até o final do ano. Essa é a previsão. E, nisso, eu fiz um prognóstico de 230 milhões de doses até julho. Contratadas pelo Ministério da Saúde. Esse número foi criticado por vários especialistas no sentido de dizer que ele é um cálculo no papel. Com certeza. Exato. Que não há insumos suficientes para tudo isso, que essas vacinas não existem e que é uma previsão fora da realidade. O senhor consegue nos explicar como é que se chega a essa previsão e se há realismo nela? Sim, com certeza. Olha, eu acredito que as pessoas que hoje nos olham e se assustam com os números, demoram a compreender que nós estamos trabalhando há sete meses. E que, quando a gente fala de produção, por exemplo, na Fiocruz, nós estamos falando de 100 milhões de doses até junho, até julho. Isso é a previsão contratual. É um cronograma que é conferido e assinado com a presidência da Fiocruz, com a fábrica de biomanguinhos. Nós temos acompanhamentos periódicos, nós temos uma equipe indo ao Butantan amanhã e a mesma equipe sábado na Fiocruz acompanhando a produção, checando o cronograma. Então, as pessoas têm que compreender que tem seriedade nas coisas que são faladas. Então, só da Fiocruz são 100 milhões de doses. Do Butantan, nós temos também 100 milhões de doses contratadas, mas que não fabrica até o meio do ano, fabrica até setembro. Mas o que está contando só é o do meio do ano. E nós temos contratação com a Sputnik, que já está em diário oficial, de 10 milhões de doses iniciais, agora para março, abril, maio. Nós temos a Barat Biotec Indiana, com 20 milhões de doses, março, abril, maio, já em diário oficial também, com contrato, com tudo. Nós temos a Covax Facility, que é o consórcio, também já pago ao consórcio e com a garantia de entrega das primeiras 14 milhões de doses até junho. Então, quando você soma esses laboratórios, você chega ao número de 200 e poucos milhões de doses, que é mais do que eu preciso para vacinar a metade da população vacinável, que não são 100 milhões de pessoas. Então, se nós não chegarmos a 220 milhões de doses, chegarmos a 180 milhões de doses, mesmo assim, ainda sobra no número de vacinação para a metade do efetivo vacinável. Então, nós estamos trabalhando com um grau de perdas, ainda com um grau de perdas. Mas volto a te colocar, isso é uma previsão, porque tudo é contrato, tudo tem cronograma de entregas, tudo tem recebimento de IFA do exterior, tudo tem a fabricação, tudo tem os protocolos a serem cumpridos pela Anvisa. São fatores dos quais o senhor depende. São fatores que todos dependemos. E volto a te dizer, previsão contratual precisa valer para se fazer cronogramas. Eu demorei muito para te apresentar um cronograma, para apresentar um cronograma ao povo brasileiro. Demorei bastante. Por quê? Porque não tinha contratos. Eu só apresentei cronogramas com contratos, com cronograma assinado pela empresa. Portanto, essas 230 mil doses são factíveis? Não só, 450 milhões de doses. Até o fim do ano. Até o fim do ano são factíveis. Se, uma porção de si na frente. Todos os sis normais do nosso programa. Se a câmera não quebrar, se a lâmpada não queimar, se você não esquecer a pergunta que vai fazer, se não houver um problema no ar-condicionado, se não faltar luz, aí o teu programa também não sai. As condições são normais. O teu programa só sai se o ar-condicionado não quebrar agora, não faltar luz para as câmeras funcionarem. Então, a gente tem que lidar com os sis, com segurança e naturalidade. E nós não temos que ficar preocupados com a politização do si. Está vendo? Eu avisei que ia faltar luz e você foi inconsequente neste momento. Pois é. Depende da forma como eu queira te atacar. A propósito de politização, ministro, o senhor tocou num assunto muito sensível, porque a população, naturalmente, chega a nós jornalistas também, um incômodo importante com a politização deste tema, que é o tema de saúde. Terrivelmente, terrivelmente ruim. O senhor, como ministro, uma autoridade pública, já lhe aconteceu de fazer um apelo às partes para baixarem as armas e deixar o senhor trabalhar? O tempo todo, eu fui ao Senado, falei claramente sobre nós ficarmos focados no Covid, não abrimos uma outra frente, que seria uma disputa política. Mas a política, ela faz parte da vida da gente. Dizer que nós vamos afastar a politização de um assunto como a vacina é quase uma falácia. Vai haver politização. O que nós temos que ter é menos politização, o menor possível. Mas que vai haver alguma, vai. Ou para um lado ou para o outro. Porque é assim que funciona a vida em uma democracia. Como é que o senhor classifica o seu relacionamento hoje com o governador de São Paulo, João Doria? É perfeitamente natural para mim. Eu acho ele uma pessoa educada. Todas as vezes que eu tratei pessoalmente com ele, foi com muita cortesia. Todas, sem exceção. Então, eu acho que a posição política, o papel do político naquele momento, ou o que tiver que ser feito, a gente já viu coisas muito piores nesse Brasil. O senhor também já fez esse mesmo apelo ao presidente Bolsonaro? Todas as vezes que a gente fala, fala a mesma coisa. Precisamos estar focados na vacina, focados no combate à pandemia. Eu passo a ele como as coisas estão acontecendo. E eu queria deixar uma coisa clara. O presidente Bolsonaro é que me autoriza a fazer tudo o que nós temos feito. O presidente Bolsonaro me deu três medidas provisórias que somam R$ 125 bilhões só para a vacina. Então, R$ 124 bilhões, desculpa, R$ 124 bilhões só para a vacina. E coloco novamente para ti. Não me atrapalhou, nem me direcionou em nenhuma ação. Em nenhuma ação. Mesmo que o senhor tenha dito de público que ele manda eu obedecer, simples assim. É simples assim. Isso é uma hierarquia de comando. Ele é o presidente da República. Se ele me der uma determinação, ou eu cumpro, eu vou embora. Se o seu chefe te der uma determinação, ou você cumpre, você vai embora. Ministro, a adoção da cloroquina foi um erro? A adoção da cloroquina é uma outra coisa que a gente cria, está vivendo uma luta política por cloroquina. Cloroquina é apenas um dos medicamentos, de um leque de medicamentos, que é disponibilizado ao médico para que ele defina que tipo de medicamento vai ser usado. Mas transformá-lo em política pública foi um erro? Pode parar na justiça. Eu desconheço a política pública da cloroquina. A orientação para a adoção, a fabricação de milhões de doses, a utilização dos laboratórios dos militares para fabricarem milhões de doses. Você viu alguma orientação do Ministério da Saúde para utilizar a cloroquina? É uma pergunta que eu queria colocar. Me mostrem, porque eu desconheço. E para a fabricação? A fabricação da cloroquina tem 20 anos. Mas nessa quantidade? Só para você ter uma ideia. Nós consumimos, nós compramos menos cloroquina em 2020, na pandemia, do que em 2018. Essa questão indo para lá na justiça, o senhor está sereno quanto à orientação pública que foi dada pelo Ministério? Nenhuma dúvida. Vou dizer para você, essa calça não cabe em mim. De que eu obriguei, de que eu indiquei, de que eu mandei. Eu não mandaria, eu não obrigaria, eu não acredito nisso. Dois, nós não mandamos nada para nenhum Estado, nenhum item que não seja solicitado pelo Estado. Por escrito. Foi o que aconteceu no Amazonas? Por escrito. Nenhum item, nenhum centavo. No Amazonas também não houve orientação para se adotar obrigatoriamente a cloroquina? Em hipótese alguma, não há obrigatoriedade de nada. Se alguém do Ministério, algum dos 5.500 funcionários do Ministério, se posicionar de forma diferente, isso é uma posição pessoal daquela pessoa e não fala pelo Ministério. Pelo Ministério, só falam as pessoas e os sistemas que nós temos. Ministro, nesse momento, nós estamos assistindo aí um agravamento do quadro no Brasil, diferentemente do que está ocorrendo no mundo. A pandemia no mundo está dando sinais de redução de mortes e de casos em várias regiões. Na Índia, nos Estados Unidos, a redução expressiva de óbitos, inclusive. Olha, eu queria te mostrar, se você observasse, primeiro, que nós não somos um mundo igual. Certo, certamente. Nós temos momentos sazonais diferentes. Então, é muito normal você ter curvas subindo em um período, numa parte do mundo, curvas descendo em outros momentos. Então, quando você observa que a curva dos Estados Unidos e da Europa já subiram no começo do inverno, no hemisfério norte, e foram a números estratosféricos, e que hoje ainda estão estratosféricos, são números quase recordes de mortes ainda. Alemanha, com mil e tantos mortos por dia, Alemanha, Inglaterra, com mil e trezentos, mil e quatrocentos mortos por dia, com um terço, um quarto, um terço da população brasileira, e o primeiro mundo. Então, nós temos que entender que essa nova etapa da pandemia, ela é a mais contagiante. O vírus, ele se muta, ele se adapta, e a gente tem que compreender que isso é real. É nesse ponto que eu queria chegar. Nós estamos vendo aí gestores públicos no Brasil recrudescendo as medidas, as restrições à atividade. Então, nós temos lockdown, nós temos... Não existe lockdown. É o nome que foi inventado. Certo, no caso de São Paulo, das 23 horas às 5, com restrição à atividade. São restrições, restrições grandes, grandes restrições. Exato. E com o esgotamento da capacidade do sistema de saúde de atender, UTIs lotadas, etc. Isso na iminência de uma grande proliferação da nova cepa, ou das novas cepas. Com a iminência. Exato. Com a já está proliferando. Perfeito. Eu lhe pergunto, vai ser preciso um plano mais agressivo, mais ousado, de enfrentamento à circunstância da pandemia? Nova circunstância, inclusive, a partir de agora. O senhor prevê uma modificação na estratégia? A grande estratégia de combate à Covid, isso que nós estamos tratando agora na CITI, ela tem três bases. Três bases. A primeira é o atendimento imediato à pessoa que está doente. Imediatamente. E isso acontece nas unidades básicas de saúde. Existia uma orientação anterior do Ministério da Saúde, que você sabe qual era. Fique em casa até sentir falta de ar. Isso estava nos ônibus, estava nos aviões, nas portas dos ônibus. Então, era uma orientação. Quando a pessoa chegava nesse nível e procurava o atendimento, ela ia para onde? Ela ia para o oxigênio. E, às vezes, para o tubo. E o risco dali de ir a óbito era muito grande. Isso foi mudado no momento que nós chegamos ao Ministério. Nós verificamos que não era esse o modelo. Isso foi pactuado com o Conas, Conasemes, com o CFM e o Conselho Federal de Medicina. E ficou claro que nós deveríamos tratar de forma mais rápida possível as pessoas com sintomas de Covid. E essas pessoas deveriam procurar a unidade básica, ser atendidas pelo médico. E o médico fazer o diagnóstico dela. Diagnóstico clínico, com apoio de laboratórios, de exames laboratoriais, apoio de exames de imagem, como a tomografia do pulmão. Ou um teste, que hoje nós temos testes melhores do que nós tínhamos antes. Então, esse diagnóstico dado pelo médico é que vai fazer com que o médico defina que tipo de medicamento e tratamento essa pessoa deverá ter. Esta é a posição do Ministério, é a primeira barreira. Se as pessoas fizerem isso, se houver essa consciência, se os estados e municípios fizerem suas campanhas para atender, explicar a ponta da linha, o que ela tem que fazer, a gente faz a primeira barreira. A segunda grande estratégia é a disponibilização de leitos. Quando você fala leito, não é apenas a cama, é tudo que envolve um leito funcionar. Que vai desde a cama, aos recursos humanos, aos equipamentos. O governo federal vai continuar bancando. Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes com o nosso convidado de hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ministro, por que o senhor não vem a público, diante do estado de contágio que nós estamos vivendo, apelar para a população não fazer aglomerações como festas, raves? O senhor, o que é preciso fazer para gerar essa mentalidade, essa noção de defesa da própria população? Vou te dizer uma coisa. Se você perguntasse para mim o que eu achava que ia acontecer na pandemia, em outubro, eu e a grande maioria dos gestores iremos dizer o seguinte, nós estamos controlados em uma baixa incidência e com a vacinação a partir de janeiro, fevereiro, nós vamos manter controlados. Essa era uma previsão. E não era assim muito positiva, porque nós já vínhamos numa cenóide. Nós íamos levar essa cenóide até fevereiro com a vacinação e, a partir daí, a gente ia mantê-la baixa ou abaixar definitivamente. Essa era uma previsão muito comum entre os gestores. Como é que o senhor classifica as pessoas que promovem grandes eventos de aglomeração nesse momento tão grave? Inconsequentes. São inconsequentes. O ministério faria uma campanha para conscientizar essas pessoas de uma maneira mais direta ainda? Nós estamos o tempo todo na campanha das medidas preventivas. O ministério já tem essas campanhas. Quais são as medidas preventivas? O uso de máscara, lavar a mão, evitar as aglomerações, evitar as proximidades desnecessárias. O que precisamos, o que nós precisamos hoje é ter a consciência. Não adianta uma pessoa falar, outra pessoa falar e dizer que aquele não falou, que aquele falou. É a consciência. A mídia precisa ser clara. As palavras precisam ser claras. Nós temos que ter o costume, novos hábitos. O hábito de lavar a mão o tempo todo. O hábito de evitar o contato pessoal, físico, o tempo todo. Evitar locais onde é desnecessário estar aglomerado. Se é desnecessário aquilo, vamos evitar. Às vezes você não tem como evitar um ônibus ou um trem ou um metrô, que tem mais gente naquele momento do que deveria. Então bote sua máscara e fique quieto. Fique na sua. Deixa passar aquele momento. Ou evita aquele horário de pico. E acredito que o mais importante, mais importante, eu não cheguei nas três linhas. A primeira linha é o atendimento primário, é o pronto atendimento imediato. A segunda linha é a preparação da estrutura com os leitos. E a terceira linha é a vacinação. São os três grandes pontos que nós temos que fazer. Essa é a grande estratégia que nós temos que fazer hoje. E toda ela, ela está calçada nas ações preventivas. Temos que manter as ações preventivas. O povo está cansado de ações preventivas? É óbvio que está cansado de ações preventivas. É o gestor municipal e estadual que tem que entender esse jogo, entender até onde ele pode ir com uma restrição, entender aonde ele deve ir com uma abertura de comércio ou não. Esse daí, esse é o momento dos gestores. Esse é o momento dos gestores. Ministro, o senhor menciona, voltando apenas à questão da vacina rapidamente, o senhor menciona o montante de vacinas até o final do ano. Para chegar a esse montante que o senhor estima, o Brasil precisa ser autossuficiente na questão da produção de insumos? Eu vou só tornar a pergunta um pouco mais clara. Essa pandemia mostrou para o mundo inteiro o erro estratégico de vários governos, não só do Brasil, que concentrar a produção de insumos médicos em dois países, China e Índia. Todos ficaram dependentes desses grandes fabricantes. O Brasil pode chegar a autossuficiência e se tornar um polo exportador? O Brasil tem que se tornar autossuficiente e tem que ser polo exportador para a América do Sul. Se nós não vacinarmos a América do Sul, nós não estaremos seguros. Não existe um Estado vacinado e o outro não. Essa é a briga pelo PNI. Não existe os ricos vacinados e os pobres, não. Não existe o Brasil vacinado e o Paraguai, não. O Uruguai, não. Bolívia, não. A Venezuela, não. Porque volta tudo para a gente de novo. O vírus muta, volta butado e contamina de novo. Portanto? Por isso que nós temos que fabricar a vacina. Por isso que estamos importando a tecnologia da AstraZeneca. A partir de julho, nós fabricamos o IFA. Nós estamos também em tratativa com o Butantan para, a partir do final do ano, fabricar o IFA da vacina chinesa. Então, Butantan, o ano que vem, já deverá estar com a fabricação do IFA. A Fiocruz, a partir de julho, já vai estar com a fabricação do IFA. Esse cinturão de proteção de toda a América Latina, o senhor imagina que seja materializado quando? Até meio do ano que vem. Desde o ano que vem. Até meio do ano que vem. É inevitável que ultrapasse o ano. Vamos estar priorizando o Brasil e vamos estar já iniciando o apoio aos países que tem que ter. Esse apoio vem de todas as formas. Ministro, agora, tocando um pouco na questão do gestor público, que também é militar. Boa. Imagino que deve ter sido difícil para o senhor responder a perguntas envolvendo um inquérito autorizado pelo Supremo. Ali... Não foi, não. Não foi, não? Não. O senhor convenceu os investigadores que o senhor prestou o depoimento? Primeiro, não são investigadores o tema. São policiais federais. E dois, não é o Eduardo Pazuello que está respondendo, é o cargo do ministro com... São ações inerentes ao cargo. Não é se eu roubo, se eu minto, se eu não venho trabalhar, se isso, se aquilo, pessoa física. São ações inerentes ao cargo. Um gestor público, militar ou qualquer gestor, ele tem que estar, ele tem que entender que ele responde pelos atos. Ele, como gestor, pelos seus atos, como gestor. Foi com esse espírito que o senhor se apresentou? Oh, claro que sim. Com essa tranquilidade de te dizer que são as ações. Quais foram as ações feitas? As ações feitas foram essas. Uma linha do tempo muito bem explicada, muito bem montada. E eu acho que, a partir dali, define-se as diligências necessárias para comprovar os pontos que foram apresentados. E depois a Polícia Federal se posiciona. O senhor não entende que tenha havido um erro de planejamento no âmbito federal com relação ao que ocorreu no Amazonas? Em hipótese alguma. Planejamento anterior? Federal? Não. Ao contrário de toda essa análise, eu estava muito atento a Manaus. Até porque minha família é de Manaus. São suas origens. É. Então, atento a Manaus, ouvindo as pessoas que estavam lá, ouvindo um político, ouvindo... Dizem, olha, nós temos que estar atentos a Manaus, porque a contaminação está começando a subir e nós estamos iniciando o inverno. Isso pode dar uma nova subida. Não tinha subido nada. Não tinha se tratado nada de oxigênio. Eu já estava reunido com meus secretários para mandá-los para Manaus, com a equipe, para poder aproximar o apoio. Isso é proatividade. Isso não é omissão. Você aproximar o apoio, antes de acontecer, com provas. Dia 28 de dezembro, eu estava... Volta a informação, então. Eu acredito que... Isso não... Eu não preciso ficar dizendo o que eu faço para a mídia, né? Ou para a justiça. Está feito. Se me perguntar, eu mostrei para mim. Quando você mostra à Polícia Federal que no dia 28 de dezembro, eu reuni meus secretários nesta sala, disse, senhor, estou preocupado com Manaus. As chuvas não estão muito altas, mas nós estamos iniciando o inverno, com chuvas. Está subindo. Nós temos que ver se está tudo certo, para não dar outro pico como no ano passado. E mandei, sabe quando? Na virada do ano. Na virada do ano já foi uma equipe. Isso com Natal, final de semana. Domingo a equipe já estava lá. Com cancelamento de férias, com cancelamento de afastamentos de final de ano. Você tem noção do que quer dizer isso, né? Você dizendo, olha, no dia 28, manda buscar quem está de férias e embarca para Manaus. Isso é omissão? Então, quando chegaram as informações no dia 5 para 6, desculpa, no dia 6, nunca se falou de oxigênio. Sabe por quê? Porque não havia falta de oxigênio. Sabe por quê? Porque não havia colapso de oxigênio no dia 6. Sabe por quê? Porque a curva era assim. Naquele momento da curva, ainda não havia. No dia 10, domingo, eu já estava lá. No dia 8, já tinha determinado a ida de um avião com oxigênio para Manaus. Por uma demanda do secretário que não me disse de colapso. Queria um apoio logístico. Onde é que estava a falha? Foi no governo do Estado? Houve falhas? Nós estamos falando de um inimigo traiçoeiro. Nós estamos falando de três vezes mais o contágio no meio da floresta amazônica a três horas de voo de Brasília. Estou falando de quatro horas e meia de voo do Rio de Janeiro. Então, quando nós chegamos em Manaus, no dia 10, no dia 10, à noite, foi o primeiro momento que chegou para mim a informação de que havia dificuldades logísticas de oxigênio. 10 e cheguei em Manaus, domingo, 10 à noite, reunião com o governador. Será que alguém faria isso? Será que alguém sairia daqui domingo, bateria em Manaus e reunia imediatamente o governador e seus secretários com todos os secretários nacionais a bordo? No dia 10, no dia 10, já tinha ido o segundo avião de oxigênio para Manaus. Isso nunca ninguém disse. Achou que a gente começou a cuidar das coisas no dia 14? Fala sério. No dia 10, já foi o segundo avião. No dia 11, nós montamos o Centro Integrado de Coordenação e Controle com o governo do Estado, com Marinha, Exército Aeronáutico, Ministério da Saúde, governo do Estado, Prefeitura, bombeiros, defesa civil e todas as agências envolvidas. No mesmo dia 11, segunda-feira, no dia 11, à noite, nós iniciamos a coordenação de distribuição e logística de oxigênio, de balsa, carreta e aeronave. Fizemos a maior ponte aérea de oxigênio, acredito eu, do mundo. Quando o senhor assistiu a cena das pessoas carregando cilindros, tentando abastecer os cilindros ali, diante de um monopólio que existe nesse assunto? No mundo, quer dizer, no mundo, na América Latina toda, é uma única empresa. Quando o senhor assistiu a essa cena que o Brasil inteiro assistiu, o que lhe bateu? Primeiro, eu me fiz uma questão bem clara. Nós precisamos ser autossuficientes de oxigênio na região amazônica. Não podemos estar apenas transportando tubos. Então, nós passamos a comprar usinas. Já compramos quase 70 usinas geradoras de oxigênio para instalar nos hospitais, para que fossem sustentáveis, para nós não ficarmos na mão de ninguém. Nós não podemos ficar na mão desta ou daquela empresa. Quando a empresa se posicionou, já era no dia 8, para o Estado. Nunca para mim. Ministro, me permita mudar de assunto para não monopolizar nesse tema. Não tem problema. Com relação a Pfizer, o senhor prevê para breve a compra da vacina da Pfizer, que está autorizada com registro definitivo pela Anvisa? Olha só, a Pfizer é um case espetacular de explicações. Começa pela compreensão de que o Brasil compra bilhões de reais da Pfizer farmacêutica em remédios. Para atender ao sistema público. Público e privado. Bilhões de reais da Pfizer. Dois, a Pfizer veio de uma forma muito forte em cima da América Latina, principalmente do Brasil. E durante seis meses, cinco meses exatamente, seis meses, nós fomos muito duros na negociação com eles, para ver se eles flexibilizavam cláusulas extremamente duras. Hoje, eles não flexibilizaram nenhuma vírgula. Hoje, a Pfizer está sendo acusada em dois fóruns internacionais, está aí na mídia, de extorsão de países, exigindo ativos internacionais, como embaixadas, dinheiro em conta, para poder fazer calção para futuras ações internacionais contra a Pfizer. O senhor continua, então, resistente à Pfizer? Não, não sou resistente a nada. Essa fabricante não é confiável? Perfeitamente confiável. É uma excelente vacina. Mas a política de venda da Pfizer é extremamente arrogante. E nós vamos, talvez, a gente se sujeite a ela. Mas eu vou me sujeitar te dizendo, é extremamente arrogante. O senhor vai insistir na flexibilização das regras do contrato? Não. Como é que o senhor vai reagir? Nós só vamos... A Pfizer nunca vai flexibilizar. Ela domina o mercado. Ela vai exigir as cláusulas. E já há um projeto de lei aprovado no Senado flexibilizando as cláusulas. Falta a Câmara, falta a sanção do presidente. Sem isso, eu não posso comprar. Portanto, somente quando houver a sanção do projeto que passou ontem. Somente quando houver autorização para assumir todos os riscos de efeitos colaterais daqui para sempre. Colocar ativos no exterior brasileiros para cobrir ações futuras jurídicas contra a Pfizer. E retirar a jurisdição brasileira sobre julgamentos sobre ações da Pfizer. Quando assim for autorizado, e o governo federal me autorizar também, claro, eu comprarei. Ministro, qual é a posição do senhor sobre o setor privado comprar vacinas? Ah, essa é ótima. Essa é uma excelente... Eu começo... Em ação complementar... Eu vou te dizer que essa resposta está pronta, até porque é uma discussão que a gente tem tido o tempo todo. Deixar claro, recursos públicos, recursos públicos é para o PNI. Qualquer gestor que vier a ter autoridade e lograr a capacidade de comprar a vacina, ou uma vacina, essa vacina deve ir para o PNI. PNI, para que se distribua de forma econômica e proporcional para todos os brasileiros. No caso do setor privado? Público, que eu falei. Recursos públicos. Certo. Do setor privado, enquanto nós estamos cumprindo as quatro fases de grupos prioritários, que na minha visão, até maio, talvez começo de junho, essas quatro fases estejam cumpridas, tudo que se cumpre do privado tem que vir para o PNI. É uma doação para o PNI para vacinar o país. Muitas empresas querem fazer doações. Não é uma... não são só apenas alguns grupos que querem comprar para si. Muitas querem comprar para doar. E é nesses grupos de comprar para doar que eu estou te falando. Compra e coloca no PNI. Isso se vier a ser autorizado pelo Congresso. A partir do fim das fases prioritárias, eu, aí sou eu, que tem que esperar a posição no Congresso, sou a favor de que o privado possa comprar e vacinar também quem quiser. Já vamos estar com os grupos todos prioritários vacinados e com o PNI fortalecido o suficiente para continuar. Como hoje nós temos a venda da H1N1 e outras vacinas que são vendidas em qualquer lugar. Voltamos em instantes com essa entrevista com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Até já. Ministro, para concluir, já tomamos bastante o tempo do senhor. Então foi ótimo. Agradeço até a abertura do senhor para todos os assuntos, a franqueza que o senhor sempre usa para responder as questões, seja quais forem. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor relutou um pouquinho em aceitar ser titular da pasta? Achava que era uma missão transitória? Pelo menos era o que se tornou público na época? Finalmente foi... Não, não teve nada de relutar, aceitar. Nunca relutei nada. Eu nunca relutei nada. Isso ficou provisório um pedaço, foi a decisão do presidente. Isso é a decisão do presidente. Pronto. Mas, dito isto, uma vez que o senhor era titular, o senhor tinha uma missão que era muito cara, que era uma missão militar, o senhor estava executando. Continuou nela, não mudou nada. Eu sou do Ministério da Defesa. Do ponto de vista da biografia do senhor, que é um general, que tem uma trajetória importante, valeu a pena nisso? 100%. Eu acredito que é uma honra estar no cargo mais importante hoje do nosso país, tirando o presidente da República. Tirando... Esse é o cargo mais importante que nós temos hoje. é criar, fazer a defesa do país, preparar o país para combater o coronavírus. É muito importante isso, é muito forte isso. Então, quando o militar recebe uma missão dura, ele se sente honrado, diferente de outros que ficam com medo. O militar, quando recebe uma missão dura e que tenha riscos, ele se sente honrado. Então, eu não me sinto nem um pouco, como vou dizer, sei lá, constrangido por estar na função, por estar sendo alvo de críticas em mídia. Isso tudo, para mim, é passageiro, não tem nada. Não dói nada. Ministro, uma palavra do senhor para encerrar a nossa conversa, para aquelas pessoas que estão com medo, com medo da nova cepa, com medo de não chegarem à vacina, com medo de não haver tempo de vida para chegar à vacina. Qual que é o esforço do senhor? Qual que é o esforço do ministério? Qual é a palavra de confiança que o senhor poderia transmitir a quem nos ouve? Bem, eu acredito que o mais importante é, todos serão vacinados em 2021, todos, esse ano. Esse é o nosso compromisso. Já temos contratados as vacinas suficientes para isso, agora é cobrar para as entregas acontecerem, distribuir e os municípios executarem a vacinação. Enquanto isso, é muito importante que cada um se previna. Lave sua mão, use sua máscara, manter seus afastamentos sociais. Cobrem nas suas empresas, cobrem aonde estiver trabalhando, que haja os afastamentos necessários. Fiquem atentos, evitem aglomerações desnecessárias. Essa é a nossa, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode ter. E ter cuidado. Na primeira, primeiro sintoma, achou que está com Covid, procure imediatamente o atendimento primário, o atendimento básico, siga a orientação do seu médico, tome os medicamentos que ele orientar e você vai ficar bem. Essa é a minha orientação. Muito obrigada, ministro. Foi um prazer conversar com o senhor. A gente espera ter outras oportunidades. Com certeza. Estou à disposição. Muito obrigada, muito gentil. Obrigado. 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 Obrigado.